Música Quais os meus caminhos a vida Quais os meus caminhos a seguir Vai me levar pra mais longe Vou pra mais perto de ti Vai me levar pra mais longe Vou pra mais perto de ti Ouvir a palavra em Deus E o meu coração Quais os meus caminhos a seguir E caminhar no caminho de amor Eu quero escutar meu Senhor E caminhar no caminho de amor Quais os meus caminhos a vida Quais os meus caminhos a seguir Vai me levar pra mais longe Vou pra mais perto de ti Vai me levar pra mais longe Vou pra mais perto de ti Vou pra mais perto de ti Vou pra mais perto de ti Vou pra mais perto de ti